Oi gente, tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, vou fazer uma maletinha de esmalte hoje que é esta, ó, ela não tem divisória, é uma maletinha pra você colocar alguma coisa, lixas, alicates e alguns esmaltes, tá? Tem essa outra versão que é uma versão que eu faço pra criança, pra pôr carrinho, pra pôr bonequinha, é uma gracinha essa pequenininha, tá? Eu vou fazer essa grande hoje, tá? Então as caixas, vocês sabem, né? Tem que tirar todas as ferragens primeiro, tirou todas as ferragens, vai lixar a caixa, sempre aqui, né? Na rebarba da caixa, onde passa a serra, e aí dá duas mãos sempre de uma cor clara, pérola, marfim, mineral, geada, qualquer cor clarinha a gente dá a mão, principalmente quando a gente vai fazer alguma técnica Se você vai fazer liso, não há muita necessidade de você passar uma cor clara, mas se você vai fazer uma técnica, né? Precisa ter um fundo, tá? Então essa daqui eu já dei uma adiantada, aqui eu dei o fundo, ó, duas mãos, eu passei o mineral E dentro eu pintei de preto já pra dar uma adiantada, tá? Se não demora muito Pra pintar dentro, eu passo com o pincel de cabo macio, o cabo vinho, que de serra macia, e depois eu passo o rolinho pra tirar a marca do pincel Tá? E fica uma pintura bonita, homogênea, ó, não tem mancha, não tem nada, tá? E aqui, ó, eu vou fazer uma parte na circular, com uma bonequinha, ó, que eu compro espuma por metro e corto quadradinhos Põe um elástico na ponta, ó, e vira uma bonequinha, tá? Aí eu vou pegar a tinta camurça, essa daqui, ó, e vou fazer um esponjado circular nela, bem clarinho Como eu vou fazer uma estamparia com carimbo, ela não pode ficar muito escura, tá? Então você vem com a buchinha, ó, e vem circulando A buchinha tá hidratada na água Ó, que é cor clarinha, né? Cor clarinha não dá pra ver direito, mas fica lindo É só ir circulando, tá? Aí seca E lixa Deixa eu já fazer a tampa Que a tampa, ó, esta parte é preta Esta parte de cima, eu vou circulando também Essa parte aqui vai ser preta Então eu vou dar só uma tonalizada aqui, que a buchinha não pega, né? Perto da... de onde tem essa tupia aqui Só tô tonalizando de bege porque fica aparecendo o fundo Não dá pra ver direito, mas fica super bonito Aliás, não dá pra ver nada, gente Mas fica bonito, tá? Vou secar E aí E aí E aí E aí Escorreu um pouquinho Porque a buchinha tá molhada Aí eu só passei de novo A bucha, tá? Aí eu vou pegar a lixa 220 E tudo que eu faço circulando Eu lixo circulando Se eu tivesse feito uma pátina reta Eu faria reta Como eu fiz circulando, é circulando, tá? Só pra deixar ela gostosa Lisinha ao toque da mão E dar uma clareada No esponjado circular, tá? Eu fiz uma marcação aqui no meio da caixa Tá vendo? Que tem um lapisinho aqui Porque daqui pra cima Eu vou fazer uma estamparia de carimbo E daqui pra baixo Eu vou fazer um listrado Com um estêncil Tá? Pra fazer a estamparia de carimbo Eu vou usar o camurça Com um pouquinho do grão-mostarda Só pra ficar um pouquinho mais escuro Então eu vou misturar um pouco os dois aqui Pra ficar escuro Quem gostar Pode passar uma fita crepe aqui Eu vou passar só pra Eu não uso Porque vai uma faixinha adesiva no meio É esse carimbo de estamparia aqui Ele é lindo Então eu vou fazer a parte de cima Pra carimbar Eu sempre bato Uma, duas, três E vou Aperto E tiro Um, dois, três Bem pertinho do desenho E tiro Se for com um pedacinho Como é uma estamparia É só colocar Ó Tá vendo? Eu venho com a madeira Bem aqui pertinho do desenho Que aí não dá diferença Carimbo três vezes Coloco tinta No meu isopor Não coloco É só a tinta que tá no No pincel E venho de novo Tá? Vou tirar a fita crepe Pra fazer o outro lado Reponho a tinta aqui no meu isopor E venho carimbando Só na parte de cima Só na parte de cima Tá? Tá? Todo pedacinho que faltar Ó É só vir e colocar Não vai dar diferença Ó Tá? Vou secar Embaixo Eu vou usar esse estêncio, ó A lista mais grossa E a lista mais fina Então a mais grossa Eu vou fazer com o preto Preto Trocolors, né? Que eu sempre uso Trocolors Lembra que o pituá Tem que tá bem sequinho E coisa listrada A gente não bate E nem gira A gente faz assim, ó Ok? Vou tentar fazer virada pra vocês Mas é chatinho Então molho no preto Seco E venho assim, ó E aí E aí Aí, pra fazer a continuação, eu pego o último, coloco em cima do último listrado que eu fiz e continuo. Mais um pouquinho aqui. Certo? Então, aqui tá o preto, ó. Viu como fica certinho? Não borra nada? É só ter a paciência de secar o pituar, né? Agora eu vou fazer esse lado, tá? Eu não precisaria proteger o meu carimbo aqui, porque eu vou colocar uma faixinha, mas vamos proteger. Então, eu pego o preto. Se você faz com pituar gordinho assim, ó, é mais rápido de fazer um listrado. Se você vai com pituar menor, demora mais. Por aqui que faltou um pedacinho. Viu como fica certinho? Agora, esse menor aqui, ele tem um espelho no meio. É que não vai dar pra vocês verem, porque o meu eu uso tanto que ele já tá muito clarinho. Mas aqui no meio, ó, tem o espelho do grande. O que que a gente faz? A gente pega esse espelho, coloca em cima do preto que a gente já fez. E vai fazer o vermelho. Ó, eu já pus o espelho em cima do meu pretinho. E agora eu faço o vermelho, tá? Esse estêncio é demais, gente. A gente que faz também, viu? A gente que vende, a gente corta e faz esse... Tem dois tamanhos. Tem o grosso, que é esse listrado grosso que eu fiz com o médio. E tem o mais fininho com o mais fino ainda, tá? Então, vamos lá. Ó, fiz o meu vermelhinho. Agora, eu vou fazer deste lado aqui. De novo, eu coloco o espelho do grande. Deixa eu posicionar aqui, nem eu tô enxergando mais, porque ele vai sumindo. Ó. 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 Acho que aqui tem também. Põe o espelho de novo, ou coloca o último vermelhinho, que aí dá direitinho. O último vermelhinho eu pus aqui, ó, que aí eu consigo fazer o resto. Ó, prontinho. Só que eu só ponho a faixinha adesiva depois de envernizar, né? Porque senão enruga tudo. Fica tudo enrugado o adesivo. Agora eu vou pintar aqui, ó, o rolinho mesmo, que aí já fica pronta a parte de baixo. Só pra eu envernizar e finalizar pra vocês. Porque hoje eu vou ter que pôr ferragem, pra vocês verem ela pronta. Pintar só essa beiradinha aqui, que faltou. Pinta sempre pra fora, pra não borrar essa parte aqui. Se o pincel estiver sempre na posição correta, não borra. Ó, minhas alunas morrem de medo de pintar isso aqui, porque acham que vão borrar tudo lá. E ela tem uma curva, né? Então não borra. Então essa parte aqui tá pronta. Tá? Depois eu só vou... Invernizar pra poder colocar a faixinha adesiva, tá? Essa aqui, ó, como eu vou pintar isso aqui de preto, eu vou colocar uma faixinha, uma fita crepe aqui, pra poder pintar e não borrar meu trabalho. Tá? Tô com um parceiro novo, gente, o rolinho pigmeu. Já faz anos que eu uso o rolinho pigmeu, tá? Porque ele tem aquele rolinho pequenininho. E eu gosto muito da espuma dele, porque... Ela é uma espuma bem fechadinha. Então quando você pinta, não fica aquele... Aqueles... Aquelas bolinhas, sabe? Eu adoro esse rolinho. Não é porque eu vendo aqui, não. É porque eu gosto mesmo. Eu passei meu dedo, né? Que eu lixei a peça. Então vamos dar mais uma mãozinha pra ficar bonito. Ó, vocês podem bagunçar a pintura, desde que a última alinha pra ficar bonito. Então eu falo, pode colocar a tinta aqui, ó. Pode fazer isso. Fica tudo bagunçado. A última alinha. Sempre pincel macio pra pintar. Eu já vou pintar aqui também, porque eu já seco e ela fica pronta também. Então, ó. Eu deposito a tinta. Por que que eu faço isso aqui, ó? Pra não borrar aqui, onde eu já pintei de bege, né? Eu já fiz a pátina circular aí. Se eu fizer isso com o pincel, eu vou borrar todo o meu beijinho. Se eu fizer essa posição de pincel, eu não borro o meu beijinho de jeito nenhum. A única coisa é que tem que alinhar depois. Aqui, ó. Como lá eu já tinha pintado. Eu vou secar. Mas aqui eu vou ter que dar a segunda mão, tá? Tá? Tinta. 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 E aí Aqui eu vou pegar uma lixa grossa E fazer uma pátina rústica Ela fica bem bonita E dá um detalhe a mais Aqui em cima Eu faço isso com a lixa 100 A 220 A outra Ela é muito Muito fraquinha Aí não dá essa marcada bonita E eu marco também aqui A tupia O desenho da tupia É só apertar a mão Que ele já faz o desenho Tá? Ó Certo? Tá? Vou pegar um pincel de sombra aqui Fazer uma sombra bem fininha Precisa tomar cuidado com sombra preta Pra não borrar toda a peça, né? Então eu tiro bem a água dele Do pincel chanfrado, né? Tiro a água Ponho a tinta numa ponta dele Só Com a ponta maior dele Pego a tinta Ó Um, dois, três Juntou E vai do começo ao fim Ó Sempre que você faz um sombreado Você tem que fazer um lado oposto Então você fez em cima Peraí que ficou um pouquinho aqui Eu fiz esse lado Eu vou fazer este lado Lados opostos Molho o pincel Tiro toda a água do pincel A pontinha dele, ó Só com tinta Sempre faço um, dois, três E vou do começo ao fim Se eu vejo que eu tenho água no pincel Eu continuo Se eu vejo que ele tá seco Eu molho Ó Fiz duas vezes Tô vendo Ó aqui Tô vendo que tá faltando água Molho o meu pincel E continuo Eu vou aproveitar E vou fazer uma sombrinha Aqui também Embaixo e em cima também Tá, gente? Depois a gente faz os outros lados A gente tem que tomar um cuidado com o preto O pincel tem que tá extremamente seco, tá? Aqui é ruim, ó Porque ela sai um pouquinho pra fora, né? Porque eu não tenho onde terminar Então a gente dá uma limpada, tá, gente? Molho um paninho E tiro isso daqui um pouquinho Eu vou colocar carimbo aqui, né? Mas mesmo assim Tem que dar uma limpada Eu só vou passar de novo Porque eu achei que ficou fraquinho Aí você tem que, ó Eu fiz de um lado E fiz do outro Tem que secar Pra fazer os outros dois Se não seca O que que acontece? Os quatro lados Mancham, né? Então precisa secar pra fazer Aí vai sempre do começo ao fim Pra deixar ela uniforme, tá? E quando é preta Vocês não devem estar enxergando direito Mas eu faço ela bem fininha Vocês veem que eu tô até com um pincel, ó Menorzinho Esse aqui Acho que é número seis Ou oito Número seis Pincel chanfrado Número seis Eu vou carimbar essa parte também Porque aí fica pronta Certo? Secar Vou carimbar de preto Aqui em cima, tá? Eu vou carimbar a letra Paris E do outro lado Uma letra E uma mulher Ó Carimbo de letrinha Aqui em cima E aqui embaixo Ó Aí eu vou carimbar um Paris E aqui Uma mulher antiga Vintage Sei lá Como vocês Preferirem falar Pode pegar em cima da letra Pode Fica legal Aqui eu não vou colocar nada Porque eu vou colocar a palavra esmalte Que eu já pintei de preto, ó Tá? Secar Essa mulher aqui Eu vou dar uma sombreadinha de vermelho nela Pra dar uma graça nela Só de um lado A gente sombreia de vermelhinho, tá? Ó Ela tá assim E eu vou sombrear o vestidinho dela de vermelho Neste caso A gente tem que desgastar a tinta Pega um isopor E ó Tira o excesso da tinta Tá? Trabalha a sombra Uma coisa bem delicadinha Tá bem sutil mesmo, gente Ó Aqui no chapéu também Vou pôr No sapatinho Não sei nem se dá pra vocês verem Mas acho que dá, ó Tá vendo? É uma coisa bem delicada Bem delicadinho, tá? Dá pra ver o vermelho, né? Certo? Então a tampa tá quase pronta Eu vou envernizar ela só fora Isso aqui que eu tô tirando é meus dedinhos marcados, tá? Mas na hora que a gente enverniza Isso sai Acho que eu não dei as duas mãos de preto Que eu falei que tinha que dar Vou dar rapidinho aqui, gente Preto é o ó, né? Preto Delícia Você não pode mais encostar a mão Que se não fica Se não fica Teus dedos Tudo marcado Então vou dar uma secada Eu vou envernizar ela fora Pra poder colocar a faixinha E pra poder colocar a ferragem Pra enfeitar, tá? Dentro você já sabe É a mesma coisa da pintura Envernizou Com o pincel Vai passar o rolinho Pra tirar a marca do pincel Certo? Veniz acrílico Tá, gente? Tem um buraquinho aqui Que tá insistindo E não entrar a tinta Entrou Como ela é reta Eu vou pintar Vou fazer com o rolinho direto Só aqui, ó Que eu vou fazer com o pincel Essa volta aqui Certo? Eu sempre tiro o excesso, né? Do verniz Pra não ficar muito E é isso Como eu passo pouco Eu não passo muito verniz, né? Ele não fica aquele brilhante Mas eu acho que ele dá Um acabamento bonito A primeira eu aperto A segunda, ó Eu faço bem levinho Leveza na mão Eu tiro a marca do rolo, né? Também fazendo isso Aperta Leveza na mão Aperto a primeira Que ele fica meio branco, né? A hora que você passa Com leveza na mão Ele, você já tira o branco E aí acaba não manchando, né? O verniz Aqui também rapidinho Ó, primeiro eu aperto Aí eu venho com leveza Tirando o excesso do verniz Leveza 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 Realça a cor, né? A hora que você enverniza Fica tão bonita Realça a cor da peça Como eu envernizei aqui Eu vou dar uma secada Pra envernizar embaixo, tá? Roo 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 Amém. Amém. Vou envernizar embaixo e vou envernizar essa beiradinha aqui também, tá? Só depois que eu vou envernizar dentro, pra não perder muito tempo de vocês. Ou não sei se eu envernizo dentro, só pra quem nunca assistiu, né? Pra ver como é que é. Eu vou fazer aqui embaixo e vou fazer dentro da tampa, que é mais rápido. Só pra quem não viu, saber como é que é, né? Ó, dentro não tem jeito. Pincel, nunca muito verniz. A quantidade de verniz é que muitas vezes acaba manchando uma peça, eu acho. Aí vem com o rolo e tira o excesso do verniz. Aí aqui eu faço sempre pra fora, não batendo lá onde já tá pronto, né? E mesmo assim, ó, eu passo o rolo pra tirar o excesso do verniz aqui. E cor escura eu deixo secar natural. Eu não seco com o soprador. Eu sequei fora, porque fora tá clarinho, né? Mas dentro, de jeito nenhum, eu seco com o secador, tá? Vou dar mais uma aqui. Sempre natural aqui dentro. Todo mundo que tiver de verniz a mais dentro, que vocês dão uma olhadinha, tira, ó. Esses excessos que às vezes ficam, que batem. É só tirar e deixa secar naturalmente, tá? Bastei aqui no pretinho. Pronto. Tinha encostada num pretinho aqui na mesa, mas já limpei. O pessoal se desespera, né? Qualquer coisinha que acontece, o pessoal já fica desesperado. É só limpar e pronto. Vou secar aqui no fundo pra poder montar. Vou secar aqui no fundo pra poder montar. Eu tinha feito uma sombrinha do outro lado, bem pouquinho, com o pincel mesmo. Ele fica como... Sabe quando você faz a sombra com... Com aquela buchinha? Que ele fica tudo meio flocadinho? Se você faz com o pincel bem sequinho aqui no cantinho, também fica. Bem levinho. Bem levinho. Ele fica um flocadinho aqui embaixo. Tá? Eu vou botar as ferragens pra você... Eu vou colar a faixinha antes, minto. Faixinha eu vou usar essa daqui, ó. Tá? Bem feminina. Aí eu começo a colocar... Eu coloco aqui e vou pra lá. Ela já vem com adesivo, né? Eu vou ter que olhar pra mim, mas ela vai aqui, tá? Que não pode ficar torto, né, gente? A faixinha eu só colo depois de envermizada, porque... Se não dá caquinha. Ela fica toda enrugada. Aí eu marco aqui, ó. Não tirei. Marquei aqui. Corto com a tesoura. Aí eu tiro o papel. Vou pegar outra. Começa bem igualzinho aqui, né? Coloca bem... Onde você terminou a outra, ó. Bem certinho. Aí, antes de tirar toda a parte de baixo, eu marco. Corto. Aí eu tiro de uma vez. Só que eu olho, né? Pra ver se tá reto. Pra ver se vai bater com o outro que eu já fiz. Pode passar uma espátula, se quiser, pra... Pra colar melhor. Mas nem precisa. Apertando a mão, né? Com firmeza. Olha que legal. Tá? Aí eu vou... Eu vou só montar rapidinho, pra vocês verem. Como ela fica pronta. Porque eu ponho uma rendinha. Ah, vou envernizar o esmalte, pra poder colar já. E vou pôr a ferragem rapidinho, tá? Se não, essa malinha aqui, se eu não colocar a ferragem, não tem graça. Tudo nosso, todas as nossas peças, são com parafuso. Então, é legal que você pode tirar, colocar. Nada é com prego. Porque com prego é o ó, né? Tem caixa aí de outras fábricas que eu vejo que vem tudo com prego. Pelo amor de Deus. Tem que vir com parafuso, pra gente poder tirar e fazer um serviço legal, né? A nossa loja fica em Cotia. É só entrar no site, scrartesanato.com.br A gente tem uns modelos diferenciados. A gente se preocupa com isso. As nossas divisórias, elas sempre encaixam quando a gente pinta. Não existe essa de pintar a divisória e depois ela não encaixar e a gente sofrer pra colocar. Tudo é com parafuso, não é com prego. Os modelos são diferentes. A gente tem modelos super bonitos. Entra no nosso site que vocês vão conferir lá. Essa malinha aqui mesmo é um charme. Eu faço ela de remédio. Também fica uma graça fazer ela de remedinho. Faço de esmalte. Faço de... Eu vou sentar agora um pouco pra colocar essa daqui. Essa cantoneira aqui. Que é chatinha. Chatinha não, né? Facinho, mas eu preciso enxergar. Então, aqui eu fiz um esponjado circular. Eu dei duas mãos de fundo. Fiz um esponjado circular. Depois do esponjado circular, eu fiz uma estamparia de carimbo. Depois da estamparia de carimbo, eu fiz o listrado. E aí, eu carimbei a tampa. Pus a faixinha, né? Minto e envernizei primeiro. Depois coloquei a faixinha. Tô botando as ferragens. E vou colocar uma renda com uma flor aqui na alça pra dar um charme a mais na peça. É uma peça vendável. Eu vendo bastante ela. Quando eu faço pra adolescente, lógico, eu faço mais clarinha, né? Rosinha, com verde e água. Umas cores mais... Só que, às vezes, a meninada vem aqui e gosta dessa. É bem mulher mesmo. Mas eu gosto de fazer mais clarinha. Falta pouco, gente. Falta só essa e o fechinho da frente, hein? Essa é uma caixa mais elaborada, né? Então, ela requer mais tempo mesmo. Não tem jeito. Peguei o parafuso errado. Não vou colocar todos os parafusos pra não demonstrar. Não vai demorar muito. Já vou pro fecho. Depois eu coloco. Só pra segurar. Pra vocês verem. E aí Vamos lá. Se não colocar, né, vocês vão ter uma visão legal da peça. Depois eu termino a lateral. Vou colocar um ímã na minha chavinha de fenda, para os meus parafusos não caírem. Aí eu consigo deixar eles aqui, ó. E eles não caem, isso facilita a vida da gente. Ó. Já tá pronta. Aqui eu vou fazer um laço de renda. Ó, peguei uma renda preta, ó. Vou colocar um laço aqui de renda. Nessa alça, só para dar um charminho nela. Eu já fiz essa caixa para cliente, mas eu achei que ela ficou tão legal que eu falei, ah, eu vou dar uma aula dessa aqui, que é uma caixa, é uma peça bonita. E vou colar umas florzinhas, que eu peguei, ó. Tá vendo? E vou colocar. Acho que é a vermelha e essa beijinha. Ó. Tá? Vou colar com cola quente, para segurar e ir mais rápido. Hoje eu já deixei esquentando, para não me atrapalhar. E vou colocar o esmalte, tá? Com cola branca mesmo. Eu coloco na ponta do dedo. Bem pouquinho, ó. Para a cola não espalhar, né? Pela peça que fica, não fica legal, né? E é isso. Está pronta a nossa caixa. Vou tirar aqui da frente, para vocês verem. Ó. Tá? Fiz um laço de renda preto, coloquei as duas florzinhas, colei o esmalte. E ficou uma caixa, uma malinha, ó. Para pôr esmalte. Fica bem legal. Essa caixa aqui, eu devo gastar uns... Deixa eu ver quanto que ela é no cru. Ixi, tá sem o preço. Devo gastar mais ou menos uns 25 reais nela. Eu vendo ela a 75, 80 reais. Tá? Ela assim, do jeito que ela está. Espero que vocês tenham gostado. É uma peça bem legal. Pessoal, as mulheres aqui, pelo menos da minha loja, adoram essa malinha. E eu vendo ela super bem. Tá bom? Até a semana que vem. Se Deus quiser, vou ver se uma menina que está assistindo os vídeos pediu para eu fazer uma caixa vintage, com papel de scrap e extensio embaixo. Aí eu vou ver se eu faço a semana que vem. Tá bom? Obrigado. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Não esqueçam. www.srartesanato.com.br Dá uma entrada lá. Vê nossas peças. Vê nossas caixas. Que elas são bem diferentes e bem bonitas. Tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau. Tchau.